Olá, pessoal! Para aqueles que não me conhecem, eu sou Renato de Castro. Um grande prazer estar com vocês hoje aqui nessa reunião da Câmara da Constituição Civil de Minas Gerais. Estou falando diretamente do meu escritório na Itália e eu estou junto com a equipe do SEBRAE na curadoria do Minascom desse ano. O pessoal me pediu para fazer uma pequena apresentação de alguns conceitos e principalmente do contexto que a gente quer envolver esse ano as palestras do Minascom. Então, eu gostaria de começar com vocês com uma pergunta. O que vocês acham que aconteceu com a pobreza absoluta da Terra nos últimos 20 anos? Essa foi a pergunta que o Hans Rosling colocou, iniciou o livro dele e a pesquisa dele nos Estados Unidos sobre o grau de percepção da realidade. O nome do livro se chama Factfulness, baseado em fatos. Existiam três respostas. Dobramos a pobreza no mundo, a pobreza se manteve igual ou nos últimos 20 anos a gente conseguiu reduzir pela metade a pobreza? Nos Estados Unidos, somente 5% da população respondeu correta a pergunta. Na Inglaterra, aqui na Europa, somente 9%. A resposta certa é sim, diminuímos pela metade a pobreza absoluta na Terra. Se a gente pegar os últimos 200 anos, nós saímos de 1819 com 85% da população mundial vivendo em pobreza absoluta, se a gente pegar um outro indicador, mortalidade infantil até 5 anos de idade. Em 1965, 125 países eram considerados subdesenvolvidos baseados nesse indicador. Hoje, somente 13 países são considerados subdesenvolvidos. Então, um pouquinho desse contexto de melhora, desse otimismo real baseado em fatos que a gente quer trazer para dentro do nosso evento esse ano aí em Belo Horizonte. E eu criei um relógio geológico para dar um pouquinho a noção do que, por que que ao longo do tempo nós perdemos essa visão do todo. Se nós pegarmos o tempo da Terra, 4,5 bilhões de anos, e dividimos isso em 24 horas, os dinossauros estiveram aqui há somente dois minutos atrás. Quer dizer que a verdadeira disrupção na nossa atualidade não é a tecnologia em si, é a velocidade de mudança. E essa velocidade de mudança é esse processo disruptivo de tentar encontrar soluções e de criar novas cidades que a gente vai discutir dentro desse contexto de cidades inteligentes. E aí, para a gente tentar contextualizar cidades inteligentes, eu preferi colocar esse tema baseado em cinco pilares principais. Primeiro, cidades inteligentes foi no passado, é e vai cada vez mais ser tecnologia. Mas a tecnologia deixa de ser, como foi na década de 80, o objetivo principal de se fazer cidade inteligente e passa a ser um grande impulsionador. O foco principal deixa de ser esse desenvolvimento tecnológico e hoje o segundo pilar é projetos orientados ao cidadão. Resolver problemas reais de cidades reais que melhorem a qualidade de vida de pessoas reais. E é exatamente esse o terceiro pilar, melhoria da qualidade de vida. Só existe um objetivo em fazer cidades inteligentes, que é melhorar a qualidade de vida. Você pode ter vários objetivos secundários, o objetivo principal é a melhoria da qualidade de vida. E, principalmente, depois da mudança do século, na virada do século, a partir do ano 2000, novos parâmetros começam a entrar nessa equação. O primeiro é as chamadas de novas economias. Economia criativa, e aí todo esse processo que nasce lá em São Francisco, que se desenvolve rápido em São Francisco, que vai acabar no Vale do Silício e que é uma grande referência hoje desse processo de inovação. Segundo, economia compartilhada, e aí toda essa leva de startups e de empresas que saíram do zero, de uma garagem, para serem grandes multinacionais, baseado nessa economia compartilhada, e nós temos o Uber, nós temos o Airbnb e várias outras dessas empresas. E terceiro, e tão importante, e provavelmente uma das economias que hoje mais se discute no mundo, a economia circular. não mais simplesmente falar de reciclagem, mas sim de recirculação, de fazer circular, de aumentar o ciclo de vida e de reutilização dos produtos como matéria-prima. E aí tudo isso traz para a nossa sociedade um movimento muito forte, um sentimento muito forte, que tem nos ajudado muito nesse processo de cidades inteligentes, que é a vontade da cocriação. O cidadão hoje quer sentar junto com as empresas, com o governo, com a sociedade em si, e discutir quais são as melhores soluções, participar, cocriar, e também ser remunerado por isso. A gente está realmente vivendo uma era de um novo paradigma de vida urbana. E por último, o quinto pilar é a resiliência. Cidade inteligente antes eram projetos que só diziam respeito a grandes cidades, a metrópoles, e hoje se faz cidade inteligente, por exemplo, eu moro na Itália, numa cidade de 5 mil habitantes, e a gente tem vários projetos de cidades inteligentes. E aí é óbvio que tudo isso a gente vai fazer uma releitura muito bacana no Minascom, de novas tendências, em cima da construção civil. De que forma todo esse processo de transformação na sociedade vai impactar? Lá das matérias-primas e produção de matérias-primas, chegando na construção e indo até a área de comercialização, a área imobiliária. Todo o ecossistema da construção está sendo e vai ser cada vez mais impactado. E aqui é claro, a gente pode apontar algumas ameaças, a gente pode discutir algumas tendências que vão acabar com alguns setores, mas eu vejo isso muito mais como oportunidade. Então, eu separei aqui para vocês muito rapidamente, a gente só tem 10 minutos, algumas tendências que a ideia é, na curadoria do Minascom, que a gente leve essas tendências para painéis de discussões, para apresentações didáticas e práticas desse processo. Eu acho que a primeira tendência, a mais importante de todas, e principalmente isso acontece, está acontecendo nas grandes cidades, e foi uma discussão que ainda está muito recente em Belo Horizonte sobre o plano diretor da cidade, o projeto de vida urbana está mudando, da mobilidade à característica do cidadão, à inter-relação dos cidadãos da cidade está mudando. E a tendência agora é o chamado pequeno, modular e conectado. E isso é levado para dentro de uma política de reestruturação pública, de urbanização, isso é uma ameaça por um lado, mas isso pode ser uma grande oportunidade, uma grande oportunidade para o mercado não só reconstruir a cidade, reutilizar aqueles espaços que hoje estão deteriorados, depreciados na cidade, mas principalmente começar a entregar produtos finais que estejam mais adequados à necessidade do nosso cidadão atual. E aí eu trouxe algumas startups, algumas soluções que são bem bacanas. Então, lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, São Francisco, que agora aqui em Londres estão se criando, criou-se o conceito dos microestúdios. Lembra das nossas kitnets? O microestúdio é 70% do tamanho de uma kitnet, por consequência, é 70% de um valor de uma kitnet. É um monolocal onde, dentro de uma cidade, uma cidade muito, com um metro quadrado muito caro, acaba sendo acessível a todos e vai atender exatamente aquele novo consumidor que se casa muito tarde, que não tem uma necessidade muito grande de espaço muito grande, mas que não quer morar numa zona periférica, quer morar na cidade, quer morar perto do trabalho. Isso faz parte do conceito da nova geração. E aí começam a nascer vários projetos. O primeiro projeto é o Blockable. O Blockable é uma indústria, é uma startup ainda, mas a ideia é ter uma indústria de casas pré-fabricadas com elementos pré-fabricados, onde eu consigo montar esses elementos de forma rápida e fácil dentro da cidade, reaproveitando espaços urbanos que antes estavam mal utilizados. Depois, tem uma empresa que está se destacando muito hoje em São Francisco, que São Francisco nasce com esse conceito de economia criativa. Então, São Francisco tende muito a reutilizar espaços urbanos uma vez abandonados. oficinas mecânicas, galpões, fábricas abandonadas. E aí, hoje existe uma startup chamada Brownfield List, que ela faz uma lista de espaços disponíveis na cidade, é um marketplace para espaços disponíveis na cidade para retrofitting, para reaproveitamento. Muitos desses espaços, às vezes, eles são espaços de litígio, de herança, são espaços que as pessoas receberam a empresa faliu ou o espaço não é mais utilizado e não sabem como se aproximar do mercado imobiliário para fazer isso acontecer. E depois, uma das empresas que eu mais gosto que vem trazer uma solução para dentro dessa questão do microestúdio é a Orion System. A Orion System, tanto a Orion System quanto a Bumblebee fazem móveis robotizados para dentro de microespaços. Dá uma olhada nesse vídeo agora que você vai entender o que eles fazem. Ei, Alexa, você pode perguntar a Ori para fazer o chão? Ok. A ideia é mais ou menos e ir por esse caminho de discutir essas novas tecnologias mas na prática. Nada muito conceitual mas na prática. Por último, existe uma tendência agora de tudo como serviço e a moradia vai virar também como a mobilidade está virando mobilidade como serviço a moradia vai ser um serviço. E aí começam a entrar uma série de novas terminologias que eu acho que seria bacana a gente discutir no Minascom. Uma delas é a chamada inteligência de bairro. Então, Barcelona, por exemplo, pegou um bairro inteiro chamado El Poblenol e fez uma modificação com intervenção muito simples nas ruas do bairro tirando o fluxo de veículos de dentro desse bairro e passando para as artérias laterais e devolvendo essa rua devolvendo esse espaço para o cidadão. Esse novo consumidor que a gente fala esse consumidor milênio ele quer ter uma relação de bairro ele quer morar numa grande cidade mas ele quer ter aquele espírito de conhecer o vizinho espírito de cidade do interior. Então, acredito que inteligência de bairro a gente vai falar bastante nos próximos anos aqui fora e aí no Brasil também. Outro conceito que está super em moda e está chegando muito forte no mundo inteiro também seguindo a tendência da mobilidade as casas compartilhadas. Nós temos hoje a mobilidade compartilhada e agora a gente vai ter a moradia compartilhada o Airbnb já é uma uma realidade no Brasil a gente conhece mas tem outras como o Home Share e outras soluções que chegam a colocar cápsulas dentro da sua da 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 sala da tua casa ou de um dos quartos e você consegue compartilhar alugar uma cápsula e não simplesmente só um quarto. Então a gente está indo para cada vez mais para dentro do relacionamento e do compartilhado. E tem outro projeto que eu gosto bastante que é um projeto chamado é uma empresa chamada Everblock que fez um projeto bem parecido com o que a gente conhece como Lego então eles têm uma solução para que você possa dividir espaços de forma muito rápida como uma montagem de Lego então em 10 minutos você consegue transformar por exemplo um escritório você consegue fazer dois escritórios e alugar esses escritórios ou seja se no dia seguinte você precisar fazer uma sala de reunião você vai lá desmonta o Lego e monta o Lego e a tendência de praticidade a tendência de múltiplo uso de casa com residência e home office mas coletivo compartilhado você é uma tendência de prédios compartilhados é uma tendência muito forte está chegando no Brasil ainda com alguma relutância em relação ao poder público mas está chegando no Brasil bem pessoal e aí para a gente terminar a gente vai falar um pouquinho também a gente vai trazer um pouquinho também a ideia trazer um pouquinho para o Minascom das chamadas experiências mistas então você tem lá a realidade virtual você tem a realidade aumentada você tem a realidade combinada a realidade mista falar um pouquinho também de blockchain e finalizar trazendo o conceito de inteligência artificial de que forma a inteligência artificial hoje entra na área na indústria da construção civil para gerar uma melhor um produto mais alinhado com o nosso cliente e uma melhor experiência de consumo do nosso produto era isso já quase passei do meu tempo um grande abraço na próxima vez com certeza a gente vai estar pessoalmente aí com vocês mas eu estou aqui diariamente acompanhando com a equipe do Sebrae o que está acontecendo e tentando levar o que há de mais a discussão que há de mais atual vamos dizer assim no nosso mundo da construção civil aí para o Minascom grande abraço um bom final de dia para vocês e uma boa reunião e uma boa reunião e uma boa reunião e uma boa reunião